Muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques Esse vídeo é para mostrar quais são os reservatórios que há nos automóveis Então esse carro aqui é o carro completo Com direção hidráulica Ele é um carro flex Então vou mostrar para vocês aí alguns detalhes importantes Então aqui na parte da frente Perto do radiador nós temos esse reservatório de água do radiador Então se vocês observarem aqui Aqui está marcado que é 1.4 bar E tem um sinal aqui de alerta Que você não pode abrir isso daqui quando estiver quente Que a pressão é de 1.4 bar Muitas pessoas abriram isso aqui e se queimaram muito A temperatura é altíssima Então nunca se pode abrir Então esse aqui é um reservatório de água E os níveis desse reservatório normalmente você vê pelas marcações que tem aqui na lateral Outro reservatório que temos é o reservatório de água do limpador de para-brisas Então aqui está ele Então aqui está ele Então vocês percebam que as tampas são azuis Significa que é relacionado à água Aí nós temos aqui um reservatório de água do fluido de freio Então esse aqui é o reservatório do fluido de freio Todos os carros tem esse reservatório de fluido de freio Assim como também tem esse reservatório de água Tanto do limpador de parabrisa quanto do radiador Vamos usar outro reservatório de tampa vermelha Nós temos mais dois reservatórios aqui Esse reservatório aqui de tampa vermelha É o reservatório de gasolina Como esse carro é flex Quando você usa o etanol, o álcool Ele usa a gasolina para dar partida em tempos frios Ok? Então uma dica importante quando vocês forem abastecer isso É para vocês utilizarem gasolina aditivada A melhor gasolina que vocês tiverem Para poder colocar aqui Para vocês não terem problema na partida E o outro que eu tenho é esse reservatório aqui Tampa amarela Que é o reservatório da direção hidráulica Ok? Então esses aí são os reservatórios Que eu disse, vou apenas repetindo Tampas azuis Esse primeiro aqui é do limpador de parabrisa Sempre tem que estar abastecido Esse aqui é da água do radiador Tem que sempre observar o nível Ok? Aí nós temos um outro aqui que é do fluido de freio Também tem que observar lá o nível para ver se está correto Ok? E temos os outros dois reservatórios Que é esse daqui, tampa vermelha É o de gasolina No caso dos carros que são flex Ok? Ou somente álcool Ou etanol Então ele tem que ter o reservatório E o último aqui É o reservatório de óleo Do sistema hidráulico Da direção hidráulica Ok pessoal? Então fica aí a dica para você Então o padrão é similar em todos os carros Então para você identificar E não inverter as coisas Ah, e também tem mais um último detalhe Esse daqui ó Não é reservatório Mas é a vareta Que vai no reservatório do óleo Do motor Então se você tirar essa vareta Você vai ter acesso Ao nível de óleo Que tem dentro do motor Está vendo lá? Está um pouquinho baixo Tem que ser completado Então essa aqui é a vareta Do nível de óleo Ok pessoal? Então essas são as dicas Que eu deixei para vocês Para identificar Os reservatórios De um automóvel Se você não se inscreveu no canal Se inscreva Compartilhe a informação Dê um like Muito obrigado pela sua atenção Grande abraço Até o próximo